É você pra falar da minha ciência, se suas entidades escolheu eu Ó meu amigo, meu filho, meu afilhado, nunca cuspa no prato que o diabo você comeu Se eu sou juremeiro da cidade da Jurema, trago meu ponto afirmado, meu capacete de pena Na direita ele é bonzinho, na esquerda ele é pesado, na direita Antônio se bamba, na esquerda Quebra o galho, quebra o galho, esse bamba, quebra o galho Eu nunca vi um boi brabo, olha a mão de um boiadeiro É mesmo que um cabra frouxo, olha a mão de dois cangaceiros Quebra o galho, esse bamba, que é que tem? Chama ele no posto e ele vem Quebra o galho, esse bamba, que é que tem? Chama ele no posto e ele vem O pau rolou, quebrou e caiu, se bamba chegou e ninguém viu O pau rolou, quebrou e caiu, se bamba chegou e ninguém viu Jurema é ciência nobre, mana cá, nobreza pura Jurema é ciência nobre, mana cá, nobreza pura Vajucá é o moneste, tanto massa como cura Vajucá é o moneste, tanto massa como cura No rio de São Francisco eu mergulhei, eu fui ao sul No rio de São Francisco eu mergulhei, eu fui ao sul Fui a aprender a ciência, pra poder andar num No rio de São Francisco eu mergulhei, eu fui no forão No rio de São Francisco eu mergulhei, eu fui ao forão Neste fonegro da coxa, bole encontro da nação Neste fonegro da coxa, bole encontro da nação Moça, dá-me um gole d'água da lagoa do Capim Moça, dá-me um gole d'água da lagoa do Capim Se essa lagoa secar, moça, o que será de mim? Se essa lagoa secar, moça, o que será de mim? Sou a caixa do feitiço que vocês irão falar Sou a caixa do feitiço que vocês irão falar Quem mexer comigo perde, não tem esse pra ganhar Quem mexer comigo perde, não tem esse pra ganhar Saravá Jurema Sagrada, Saravá Ujique Bajucá Salve Deus e salva a força, Saravá os senhores mestres Salve o mestre Olá no pé do dendeseiro Meu maraca é dendessor Olá no pé do dendeseiro Eu sou com isso, o maior Olá no pé do dendeseiro Meu maraca é dendessor Olá no pé do dendeseiro Eu sou com isso, o maior Arre, arre, ó Mayanga Arre, arre, a Mayanga Senhor e mestre, Mayanga Arre, arre, a Mayanga Pilão deitado, Mayanga Arre, arre, o Mayanga Lá no pé do dendeseiro Meu maraca é dendessor Lá no pé do dendeseiro Eu sou com isso, o maior Lá no pé do dendeseiro Meu maraca é dendessor Lá no pé do dendeseiro Eu sou com isso, o maior Arre, arre, a Mayanga Arre, arre, a Mayanga Besouro Preto é Mayanga Arre, arre, a Mayanga Seu Zé da Pinga é Mayanga Arre, arre, a Mayanga Salva o mestre, Saravá o mestre Bem gente, se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe com os irmãos de Jurema Vou deixar aqui na descrição do vídeo também Meu estragã, corre lá, segue Beijo, benção de todos Estava com saudade de vocês Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau